Oi meninas, a felicidade é a felicidade da pessoa. Hoje eu tô indo buscar o meu material de acrigel, ele me irrita, material da acrigel no Correio né, não sei porquê, porque o Correio era até em casa, mas tudo bem. E paga o CEDEX. Eu paguei o CEDEX, mas tudo bem, vou ter que buscar, mas fazer o que né? Vou filmar um pouquinho pra vocês e quando eu cheguei em casa eu mostro o kit pra vocês. Não, fala sério gente, a felicidade de manicure é quando chega alguma coisa ou quando a gente vai comprar né, fala, fala a verdade. A gente fica muito feliz. Amor, dá oi amor. A criança tá lá atrás, brincando com a sandália né, porque eles tiram, tiram a sandália toda hora. A gente chegou meus produtinhos, da unha de acrigel, de gel né, tanto faz. É verdade isso? Não, é levinho. Quando eu chegar em casa eu filmo abrindo pra vocês. Então, essas é as coisas da minha esposa. Parece uma criança, só a cara dela, ó, toda feliz. Quando vem pra ir em Natal. Os lezinho, os lezinho. Guarda a embalagem pra próxima, amor. Esse é o kit, de acrigel, de gel. E, como eu tinha visto no vídeo anterior de que acabou, só não acabou a bateria. Eu vou deixar aqui embaixo o nome da pessoa que me vendeu. E ela é super correta. Tá o Facebook dela, tudo. Espero que vocês tenham gostado. Depois que eu não fizer, meus sonhos. Que isso aqui, ó. Esmalte, gente. Como é que pode precisar ficar assim? Eu vou fazer meus sonhos e volto pra mostrar pra vocês. E nós vamos fazer meus sonhos e vizinhos. Eu vou fazer meus sonhos e vizinhos. Obrigado.